e fala pessoal no vídeo de hoje mostraremos a história de mais um casal de diretores que decidiu romper com a empresa raco e buscar uma nova oportunidade e você acompanha tudo com a gente aqui agora por isso já deixa o seu like se inscreve aí no canal e vamos ao vídeo é uma história de lutas e conquistas superação e muitas metas batidas mas que teve um fim a raco vem preocupando seus diretores com algumas decisões que foram tomadas desde a sua migração para o marketing multinível e mais uma vez uma dupla expressiva deixou a empresa Tatiana e Jefferson se dedicaram de forma exclusiva para raco começaram na cidade de Ribeirão das Neves em Minas Gerais depois de literalmente desbravar o mercado mineiro deixando seu legado na região com sucesso em vendas e recrutamento de novos vendedores foram enviados para o Nordeste onde tinham mais uma árdua missão de fazer o sertão viramar o destino agora era o Ceará no Ceará o casal superou inúmeros desafios mas apesar disso chegaram a incrível posição de terceiro lugar no Brasil foram mais de 5 mil novos consultores aderidos ao time raco no Ceará naquela ocasião e após esse grande sucesso Tatiana e Jefferson que já eram reconhecidos como um casal que não entram em uma briga para perder foram designados para uma outra desafiadora missão dessa vez seriam responsáveis pela diretoria de relacionamento no norte de Minas e no sul da Bahia e os resultados novamente foram surpreendentes naquele ano a meta que foi estipulada foi atingida em apenas seis meses é como se você trabalhasse até junho e já tivesse alcançado no ano tudo que você se propôs mas você acha que eles pararam por ali jamais eles fizeram como a nossa ex-presidenta eles dobraram a meta e no ano seguinte receberam o troféu com o maior resultado de diretoria de relacionamento do Brasil mais uma vez diante de novos desafios o casal foi convidado para comandar a diretoria regional do Rio de Janeiro em apenas oito meses de trabalho no Rio de Janeiro no ano de 2018 eles receberam o troféu destaque em crescimento e quando a Raco migrou para o multinível em 2017 o que esse casal fez foi incrível com apenas 100 dias atingiram o nível de duplo diamante e ficaram durante sete meses entre os cinco maiores ganhos da Raco com valores acima de 500 mil reais neste ano de 2017 e em 2018 ganharam o troféu de quinto maior resultado de diretoria do Brasil mas como nem tudo na vida são flores o casamento com a Raco se rompeu o casal é grato por tudo que vivenciaram nesses últimos 13 anos de história aprenderam muito se dedicaram bastante mas chegou ao fim em virtude de uma mudança radical e segundo eles prejudicial na política empresarial da empresa Raco inclusive na gestão de relacionamento com seus empregados resolveram seguir um novo caminho e hoje começaram o trabalho em uma empresa que eles julgam ser a Apple das vendas diretas uma empresa que vem crescendo de forma acelerada uma empresa que nunca mudou o seu plano de negócios em mais de 11 anos de história estamos falando da do terra que vem ganhando seu espaço no mercado Tati e Jefferson dizem se sentir seguros para trabalhar com a do terra e que a empresa vai fazer a diferença na vida de milhões de pessoas no Brasil e no mundo a missão do casal é trabalhar diretamente com milhares de pessoas que queiram não só aproveitar essa oportunidade para ganhar dinheiro mas também melhorar ainda mais a sua qualidade de vida saúde e bem-estar através dos produtos da empresa do terra e se tornarem verdadeiramente consumidores e usufruir do melhor parabenizamos o casal pela linda história e coragem por não desistirem que a boa sorte os acompanhe nessa nova jornada por hoje é isso pessoal não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal beijo do news E aí E aí E aí